Meu Deus, o que devo fazer Pra esquecer essa ingrata mulher? Por ela eu vivo a sofrer Mesmo sabendo que já não me quer Eu sei que ela tem outro dono O seu matrimônio não posso impedir Por isso lhe peço, Senhor Me ajude a esquecer Para que eu volte a sorrir Ela me deu Muito carinho e muito amor E depois foi embora Me tornando um sofredor Eu não vivo sem ela Estou apaixonado Todo mundo vê És demais minha dor Por isso eu peço, Senhor Me ajude a esquecer Eu sei que ela tem outro dono O seu matrimônio não posso impedir Por isso lhe peço, Senhor Me ajude a esquecer Para que eu volte a sorrir Ela me deu Muito carinho e muito amor E depois foi embora Me tornando um sofredor Eu não vivo sem ela Estou apaixonado Todo mundo vê És demais minha dor Por isso lhe peço, Senhor Me ajude a esquecer Eu não vivo sem ela Estou apaixonado Todo mundo vê És demais minha dor Por isso lhe peço, Senhor Me ajude a esquecer Eu não vivo sem ela Estou apaixonado Todo mundo vê É demais minha dor Por isso lhe peço, Senhor Me ajude a esquecer E aí E aí E aí